Vindos capricornianos, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de agosto de 2019 Muito obrigado, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí para sempre receber notificações Você pode receber notificações de novos vídeos referentes aos seus signos aqui no nosso canal, ok? Caso um dia você se interesse também por esse formato aqui de previsão em relação a personalizado para vocês Eu vou fazer uma previsão dessa personalidade personalizada para você mensal Eu vou deixar meu e-mail aqui no final, né? Eu vou dizer como é que eu faço essa consulta e que eu faço esse vídeo aqui para você, né? E como é o custo, bem baratinho, ok? Agora é o seguinte, só diga no comentário aí que você se interessa, né? E que você vai enviar seu e-mail, você vai enviar um e-mail para o meu e-mail que eu vou deixar aí Não exponha o seu e-mail aí, por favor, nos comentários, ok? Se você se interessar um dia por previsão Vamos saber do amor como é que será aí para vocês aí, então capricornianos Terceira, quarta semana do mês de agosto de 2019, muita sorte, energia positiva para vocês, viu? Terceira, quarta semana Saiu a carta da chave E a carta do buquê Terceira semana no amor capricorniano saiu a carta da chave Ela diz assim que você está no controle da situação Então você está no controle de si mesmo Ele está explicando no amor aí que você está aprendendo a se gostar mais e se amar mais Quando a gente está dessa forma, com certeza, quando você se ama, aí você está preparado para amar Então para os solteiros pode parecer alguém especial para vocês aí Agora com vocês mais aprendendo a se amar, se amando mais, então você pode amar o próximo, ok? Na quarta semana finalizando o mês de agosto, capricorniano no amor, saiu a carta do buquê Aí a gente já está falando assim, né? Você está no momento de tranquilidade, paz interior em sua vida Então é muito amor na vida do casal aí É tanto amor, é tanta energia, né? De amor Que vocês aí dois verão realizar diversos planos e sonhos de vocês em sua vida, viu? Então pode estar vindo aí a casa própria Vou ter uma até mesmo preparação para o casamento Efetivar aí o relacionamento de vocês, né? E eternizar, ok? Vamos saber agora do trabalho e finanças Como é que será para vocês, então? Terceira, quarta semana no mês de agosto Caiu uma carta aqui, ó pessoal Caiu essa carta Então eu já vou colocar ela aqui porque ela saiu, ok? Ela caiu, já é um sinal aqui Então fica aí com a terceira semana E vamos agora para a quarta, ok? Caiu a carta do peixe E aqui a carta da foice Duas excelentes cartas, viu? E a gente está falando aí em relação a trabalho para vocês, Capricorniano Terceira semana saiu a carta dos peixes Elas são trabalho, ela fala de abundância Então é o momento aí que vocês estão, né? O momento agora de... O resultado de vocês é que você ter... Colher mais os frutos e resultados em relação ao projeto Que vocês viram executando há muito tempo Aquele projeto que sai do papel que você está lutando Agora pode vir você colher os seus frutos, viu? Também em relação ao trabalho Pode ser também que vocês possam ter uma promoção E para o desempregado pode aparecer aí A oportunidade para vocês de emprego Na hora que vocês gostem de atuar Nessa terceira semana Tanto que saiu aqui na quarta Para o desempregado Saiu a carta da foice Ela explica assim Você colhe o que você planta, né? Então aí, se você se preparou muito Se você estudou muito Você tem a certeza que você vai ter sucesso Na quarta semana Em seleção de emprego Em concursos, ok? Então sucesso para você Em abundância aí no trabalho aí, né? E entrando dinheiro na vida de vocês aí Capricornianos Vamos saber da saúde Então como é que será Então a terceira, quarta semana Do mês de agosto de 2019 Muita energia positiva Vamos lá Dá sorte para você aí Terceira, quarta semana Saiu a carta da âncora E a carta aqui A carta da raposa Na terceira semana na saúde Capricornianos Saiu a carta da âncora Fala de equilíbrio Solidez Firmeza Então vocês estão com a saúde Assim, pleno vapor Então vocês estão Machando energizado Tanto equilíbrio emocional Espiritual Como mental, né? E físico Agora já na segunda Aqui, ó Olha o detalhe Nessa quarta semana Saiu a carta da raposa Ela diz assim Cuidado com pessoas próximas Com energia pesada Tentando afetar o seu lado espiritual Mas é o seguinte No sentido aqui geral Vocês vão estar com tanta força Tanto na terceira Como na quarta Tanta força E tanto vigor na sua saúde Que você vai tirar isso de letra Mas é só uma carta de alerta Para você nessa quarta semana Cuidado com pessoas próximas Tentando afetar a sua energia espiritual Ok? Então esse foi o nosso segundo vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado E volte sempre Ok? Obrigado Capricorniano Tentando afetar a sua energia espiritual Tentando afetar a sua energia espiritual